A temporada acabou de mudar e eu decidi no último dia analisar como os jogadores da ranqueada surreal estavam jogando Por isso, eu puxei algumas partidas aleatórias e encontrei os melhores jogadores, dá uma olhada Não é possível esse daqui, essa aqui vai ser a análise, vamos ver se os jogadores são habilidosos, mano Body Rope, uf Vamos ver os jogadores dessa partida, mano Começando com quem? Ó, mano, o Seba tá fightando de novo, véi Eu quero ver essa fight aqui Mano, ninguém se ruxa, né? Vai, vai Seba Vai, Seba, ruxa nele Meu Deus, o Seba Cara, que que é isso, véi? Meus olhos ardem, véi Ih, ele dança Olha o outro na ventilação, mano O Rafa Leão Meu Deus Mano, que isso? O outro tava com a mira, véi Ele dropa num drop safe Ele fica maratando um banheiro Bambini Oxi Poxa, o cara escalou o ar, véi Cara, me atira no bot, véi Calma, cara Tá assustado, véi? Cadê o Pereira, véi? Nossa Pereira, você tomou do... Meu Deus Meu Deus, véi Pereira não sabe sair da tirola, véi Teo loucuradas Vamos ver Vamos ver a gameplay do fã do Black Outs, mano Sei lá se você tá... Mano Picaretou no seco Tá com medo, normal, mano No meu começo eu também ficava com medo, cara Vamos ver, vai picaretar no pixel? Ele não sabe o que ele faz Então toma essa unha Pega o Teo loucuradas, véi O Teo loucuradas é maluco, véi Ele não sabe nem editar direito Mas ele sabe dar win Nossa Nunca vi tanta porta na minha vida Meu Deus Meu Deus, véi Que gameplay maravilhosa Vai Certo Mano O Dani Melequento dominou o Peter Griffin, véi Eu quero ver essa fight do Chique Chique Bahia Ele vai pegar o Terry Party Vamos ver Calma, cara Foi só um tiro de sniper Que isso Meu Deus A win Zero build, cara Você tem que dar win, véi Não, não, não O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? Meu Deus Encontrou outro Eita poxa Eita poxa Essa fight aqui é monstra Nossa Coitado do Thomas, véi Morreu Morreu Era óbvio, véi Nossa Vai matar com certeza Essa tua arma Dessa distância Pô, não tem fight Nisso aqui, cara Segue ele Vai Perseguição, véi Tu não alcança a montanha Não alcança Ah, não O cara vai voltar pra outra fenda, véi Que glide insuportável Papo reto, véi Vai ficar correndo agora Vai Não acha a fenda Não acha a fenda Por favor Não, não cai no carro não, mano Achou fenda, véi Caraca, o cara estourou ainda Caraca, o cara estourou ainda Agora ele vai atrás Não é possível Vai, pega ele Pega ele Nossa, o cara tomou Ele é banho no ar Tá poxa Olha o Duny Melequento Ele dominou o Peter Griffin E ele tá em base Vai The Beatles Mata ele The Beatles Ele é controle Dá pra perceber Ele mudando a arma Vai, cara Meu Deus, mano Isso Isso Nossa É o novo meta Colocar cone em tudo Toma o win Meu Deus Meu Deus O cara conseguiu morrer aí Mano E o Tatito lá No iate dele E o outro deve estar na box Não, não Se ele parar aí E fechar uma box Eu tiro da tela dele, véi Ó, eu acho que ele vai rushar Aí sim, mano Já mudei minha opinião Do Duny Melequento, véi O cara tá pra rush hoje, véi O outro lá Luteando O outro in box Cadê o outro Que eu não vi Esse cara aqui só voa, né, mano É impressionante, mano Eu não vi o segundo dele Que ele tá no chão Vai parar na moita Meu Deus Snipeou Meu Deus Errou um cara parado Nova rotate, rapaziada Contra safe Nossa Pega ele Pega ele Amassado Meu Deus O outro se matou Amigão Eu confio em você Você vai acertar uma, cara Vai Uma 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 É uma Não é difícil Cara, não existe faz O outro buildando 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 O outro parado no raio Vamos ver o que vai rolar aqui, hein Eu ainda confio que o asa do Asa do De gato 2 1, mano Eu acho que ele vai dar uma snipada ainda Não, não Não é possível Asa de gato Snipada é agora Uma Que isso, véi Tá muito habilidoso, mano Mais uma, então Mano, o cara Invocou Eu duvido que aquele cara ganha, véi Do nada o cara virou o melhor do mundo, véi O cara nunca mais errou Eu critiquei, o cara acertou todas agora Morreu Ai, que dureza É cada um que eu vou ter que te contar Reage a outra Bora Bora ver as lendas jogando Ai, me matei sem querer Não 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 é possível esse daqui Ele tá Mano, eu acho que ele precisa pegar surreal Vamos analisar o tracker dele Vamos ver se ele realmente tá precisando, cara Ele está elite Vamos ver se ele é bom Meu Deus do céu Ai, o outro tá aqui ainda Ai, o outro tá abastecendo 200 Eu confio em você, cara Você tá marcando o cara Com certeza você vai sniper ele Mano, sua mira é de se invejar Ele não sabe se ele vai, se ele fica Nossa O outro tomou Acertou Matou Boa, cara Seu esforço valeu a pena Nossa Fight Fight da 12 Mítica Vai, amigão Sobe Isso 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 que eu quero ver, véi Tacou Aonde? Cara, se você for esperto Tem uma granada Você taca dentro da moita e estoura o cara Ó, esse cara aqui sabe jogar Ele só é cagão Mas ele sabe jogar bem Nossa O cara fica... Mano O cara tá se tremendo agora Roubou Roubou Mirou no cabelo do cara Deu 38 só Ele tá nervoso, véi Tá, você não tem cura, né? Você não sabe se curar Aqui tu foi amassado pelo Edinson Cavani Os cara Caramba, a base Se snipando Ó o PHzinho Kitos e o Waze Carpa Na FNCS aí, ó Vão trocar tag Nossa Nossa Olha onde o cara tá, mano Ô, eu quero ver Os cara fight Ô, me tira do chão aí Na moral Parece você jogando Você é louco Não joga assim não, mano Amassado Meu Deus Pelo menos ele matou, mano Por que você tá expectando? Eu tô fazendo um react Dos melhores jogadores do Surreal, mano Vocês perguntam Ai, TheFellows Como eu faço pra pegar o Surreal? Ah, TheFellows Como eu faço pra melhorar? Eu tô aqui, mano Analisando Mostrando pra vocês Como que você tem que jogar, véi Tá vendo esse Goldenat? Tudo que ele fizer Vocês fazem ao contrário Esse aqui tava na moita Ele tá aonde agora? Aonde será que ele tá, né? Na moita Corre, 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 corre Eu tô torcendo por fumaça, véi É, eu acho que aqui O fumaça vai de ralo, viu? Não é no Build, não Build, 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 build Ai Que agonia Ai Ih, quem morreu, né? Quem morreu? Meu Deus O outro conseguiu ser pior do que esse Mano, queria tanto que o trem viesse assim Ah, box dele Quer que eu dirija? Mano, o que que esse cara tá fazendo, véi? Ficou a partida inteira dentro do carro Não tem material, né? Por que será? Nossa Eita Fupi Ai, ai, ai Mano, eu ainda confio no botzinho, véi Vai Mano, eu confio em você, véi Tá nas suas mãos Você dá uma snipada É o que vai salvar a sua partida É Então Aqui eu acho que foi, né? Vai, dá um HS de sniper Por favor, véi Por favor, véi Você tá com zero kills Um HS de sniper aqui Isso é perfeito, véi Nossa, toma Tu vai perder, véi Tu tem que subir, mano Não adianta você ficar parado, cara Ai, não, mano Monstrão Você tem uma dose mística Eu duvido você subir Uma rampa pelo conteúdo E se matar de queda Não adianta você